Eu sei que vocês estão por aqui. Oi, o que você está fazendo? Eu estou caçando pessoas pequenas. Legal. Você já viu pessoas pequenas? Elas têm orelhas pontudas e usam botinhas? Sim. Nunca vi. Que pena. Agora eu preciso ir. Boa sorte na sua caçada a pessoas pequenas. Tá bom. Tchau. Peraí. Eu esqueci de comer meu lanchinho da tarde. Hã? Deixa eu ir lá. Conferindo se trouxemos tudo. Comida para os três dias. Confere. Garrafa d'água. Confere. Legal. Cadê a bolsa? Que bolsa? A bolsa. Fico em casa. Por que você não trouxe a bolsa? Vocês falaram para eu colocar as coisas dentro da bolsa. Mas não falaram que eu tinha que trazer. Cinco minutos depois. Pesta aí, pesta aí, pesta aí. Pesta aí, pesta aí. Priscila Júnior. Paulete. Eu nunca ia fazer nada. Me ajuda, Paulete. Ajudou sim. Olha só. Eu fiz uma brincadeirinha com a minha mãe, sabe? Agora ela está atrás de mim. Me esconde. Ali. Paulete. Em que posso ajudar? Por favor, me esconde da minha mãe. Ai. Só me resta fugir para os montes. Como você demorou para chegar aqui. Não me reconhece? Vire-se para que eu veja seu rosto. Agora a mamãe te esquenta. Bom dia. Bom dia. Aqui é do concurso de Miss? Sim. Eu trouxe a minha filha para você dar uma avaliada. Cadê ela? Ali. E aí? Ela tem chance como Miss? Só se for como Miss Ericórdia. Agora você vai ver. Ah, não. Para você abrir. Ninguém entende minhas piadas. Uou! Ah! Ai, como eu vou sair daqui. Oh, minha filha. Mamãe? Minha filha é uma expressão. E como é que você se sente sobre isso? Sobre o quê? Sobre sua filha ser uma expressão. Ah, garota. Para de falar besteira e me ajuda aqui. Claro, como é que eu posso ajudar? Eu não sei. Eu estou presa aqui. Ah, então pula. Quê? Pula. Vai, confia. Eu te seguro. Tá. Um, dois, três. Então, o que foi isso? Ai, ai. Ai, eu tenho medo, sabe? Dessa floresta aqui. Ainda tem uns barulhos estranhos. Confia, né? Mãe, eu estou com um problema. Qual o problema? Eu estou com soluço. Só você tomar um pouco d'água. É que quando eu sou luz acontece algo estranho. É o quê? E por quanto tempo isso está acontecendo? Ai, já faz umas três horas que eu estou com soluço. Ah, imagina quanta Priscilinha tem. Onde que eu estou? Oi, mãe. Não, não. Por que tanta Priscilinha? Ai, foi só um pesadelo. Eu nunca mais cochilo à tarde. Priscilinha? Não, não se pode acordar sonâmbulo. É muito perigoso. Essa eu nem vou contar que ninguém vai acreditar em mim. Não. Rapaz, que sonho doido. O que você está fazendo aí, garota? Estou brincando de esconde-esconde com o gigante. Para de ser mentirosa, Priscilinha. Que coisa feia. É, para de ser fofoqueira, Paulete. Que coisa feia. Fala, hein. O que? Fabrício? Ah, te achei. Agora é minha vez de se esconder. Tá bom, vai lá, vai lá. Priscilinha arruma cada amizade. A resposta é simples. Quem sabe... Priscilinha levantando a mão. Aplausos, galera. Gente, eu fico tão orgulhosa. Quando uma aluna como Priscilinha levanta a mão... Diga. Posso ir no banheiro fazer cocô? Falei cedo demais. Acabou, Nara. Vai logo, vai. Chapeuzinho. Tudo bem, amiga? Oi. Por que você está se escondendo? Eu estou me escondendo do lobo. Todo dia. Ele quer pegar o meu lanche? Não pode acontecer. Ah, não. Olha ele vindo. E aí, Chapeuzinho. Cadê o rango de hoje? Toma, espero que dê dor de barriga. Opa. Ah, espera. Eu tenho um lanche para você. Uh. Muito melhor do que ela tem na sua caixinha aqui. Gostei. Quer? Fecha o olho e abre a mão. Ih, eu acho que ele quebrou. Calma, seu lobo. É só uma aranha. Acho melhor eu vindo. O quê? Eu vou também. Diz que só abre para mim.